Mais de 90% das categorias de trabalhadores no Estado tiveram ganho real em 2012. Diese divulga balanço de negociações realizadas no ano passado. Investimentos em carvão mineral. Estado poderá ter quatro novas usinas termoelétricas. Sete milhões de empregados domésticos serão beneficiados com nova lei trabalhista. Bom dia. Nove em cada dez negociações coletivas no Rio Grande do Sul no ano passado asseguraram ganho real nos salários. Os dados são do Diese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. As negociações salariais realizadas no Estado em 2012 revelam que 90,4% das convenções coletivas resultaram em ganho real para os trabalhadores. Os índices de reajuste, na maioria dos casos, é superior ao percentual necessário à reposição de perdas salariais em cada data base. Nenhum acordo foi fechado abaixo da inflação medida pelo INPC. A economia já começou a dar sinais de recuperação e a expectativa é de um crescimento da economia gaúcha na faixa de 5%. O setor agrícola está dando uma dinâmica importante para o Estado. Então a gente espera, no mínimo, a manutenção desse universo de categorias que obtiveram ganho real. As taxas de desemprego só vêm diminuindo, quer dizer, a gente tem a menor taxa de desemprego e um crescimento da renda. Então, com certeza, as negociações no segundo semestre vão ter um cenário mais favorável. O maior aumento real registrado na pesquisa foi em uma negociação coletiva no setor de serviços, com percentual de 7,59%. O ganho real médio dos acordos coletivos gaúchos atingiu 1,66%, o mais elevado obtido nos últimos cinco anos. A Receita Federal disponibilizou pela primeira vez este ano um aplicativo que permite consultar dados do imposto de renda através de tablets e smartphones. Os dispositivos móveis, cada vez mais utilizados pela população, recebem um novo aplicativo. Para ir ao encontro da tecnologia, a Receita Federal trouxe novas funcionalidades. O contribuinte que possui smartphone ou tablet pode usar o aparelho para consultar o imposto de renda. São dispositivos móveis e que cada vez mais utilizados pelas pessoas. Então, uma nova possibilidade de pagamento com esses dispositivos vai facilitar a vida das pessoas. Disponíveis para dispositivos móveis com sistema Android do Google e iOS da Apple, o aplicativo pode ser baixado gratuitamente. Para pagar cotas do imposto de renda, é preciso fazer um cadastramento prévio do equipamento no site da Receita Federal. Já se estuda a possibilidade do preenchimento da declaração por dispositivo móvel, mas ainda não tem data prevista. A possibilidade do carvão mineral ser uma alternativa nos leilões de energia confirmada pelo governo federal, abre nova perspectiva no Estado. A decisão que pode tirar quatro termoelétricas do papel preocupa os ambientalistas, mas a Companhia Rio Grandense de Mineração fala em minimizar os prejuízos ecológicos. Os projetos já estão prontos e prevêem a construção de duas usinas em Candiota, uma em Ceival e outra em Cachoeira do Sul. As obras ultrapassam os oito bilhões de reais. Para o diretor-presidente da Companhia Rio Grandense de Mineração, falta apenas a regulamentação dos leilões para as empresas ampliarem a capacidade de investimento e as obras começarem. Mais do que gerar energia, que é uma necessidade para o Sistema Integrado Nacional e para o Rio Grande do Sul, nós vamos ter a possibilidade de gerar emprego e renda nessas regiões, que são regiões deprimidas do Estado do Rio Grande do Sul. O nosso carvão mineral é um carvão de baixa qualidade energética, mas é um carvão de muito boa qualidade para geração térmica. 90% do carvão mineral do país está no Rio Grande do Sul, que possui, portanto, grande capacidade de geração térmica, especialmente na região do Baixo Jacuí e em Candiota. Segundo a CRM, em Jacuí já existe uma mina pronta para operar, mas como ainda não tem consumo, ela está parada. A previsão é que o primeiro leilão ocorra no segundo semestre, após a proibição de quatro anos por acordos internacionais sobre mudanças climáticas. A utilização da matéria-prima entrou em discussão porque a queima, segundo este ambientalista, é nociva à saúde e ao meio ambiente. Flávio explica que o carvão mineral libera uma série de substâncias tóxicas, que poderiam ser evitadas se fossem utilizadas outras formas de produção de energia, como a eólica, a solar e a obtida através de pequenas quedas de água. Libera metais pesados, como arsênio, cádmio, cobre, chumbo, mercúrio, flúor, selênio. A queima do carvão é nociva à saúde pública e ao meio ambiente. Por quê? Porque a chuva vai dissolver todas essas substâncias que estão na fumaça do carvão, queima do carvão e vai cair e vai acidificar o chão, vai prejudicar a lavoura, vai prejudicar, vai acidificar os rios e lagos. Para o diretor-presidente do CRM, há um cuidado especial para que a produção provoque o menor impacto ambiental possível. Nós temos que ter esses investimentos, mas com sustentabilidade, ou seja, nós não podemos de nenhuma forma melhorar sempre as condições para que nós possamos gerar energia sem agredir o meio ambiente. O preço da cesta básica sobe em vez de cair. O bolso do consumidor ainda não sentiu o corte de impostos sobre os produtos. Há dez dias, a presidente Dilma Rousseff anunciou redução de tributos, mas produtos como a carne ficaram mais caros. Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, a carne de gado subiu 0,20% e a de frango chegou a 5,93%. Os gastos da indústria, confete e safra, podem ser os motivos do aumento. Veja depois do intervalo. Meteorologia prevê o dono 25% mais chuvoso. Aprovada na noite desta terça-feira e no plenário do Senado, a proposta de emenda à Constituição que estende aos empregados domésticos vários direitos trabalhistas. A medida, votada em primeiro turno, recebeu 70 votos favoráveis e nenhum contrário. Agora a proposta precisa ser votada em segundo turno, o que deve ocorrer na próxima semana. Isabel trabalha há três anos na casa de Dona Edite. Nas relações pessoais, ela é uma amiga, como se fosse da própria família. Ela está tão dentro que ela sabe dos problemas, de tudo, doença, tudo. Ela acompanha tudo, né? Eu também procuro acompanhar a vida dela, também me solidarizo com os problemas dela. Pois esse vínculo também é fortalecido na relação de trabalho. Aqui ela tem carteira assinada, previdência, FGTS, férias e todos os direitos trabalhistas de qualquer assalariado formal no Brasil. Isso é uma grande garantia, né? Porque todos nós precisamos. Então, tu tem aquela certeza que no fim do mês está certinho teu dinheirinho ali, contadinho, certinho. O que Isabel já garantiu é um desejo para 7 milhões de empregados domésticos que atuam na informalidade no país. A categoria depende do fim da votação da PEC das domésticas no Senado para se igualar aos demais trabalhadores. A carteira assinada, assim como o salário mínimo regional, já são obrigações que qualquer patrão tem em relação ao trabalhador doméstico. O que a PEC traz são outros 16 direitos trabalhistas. Destaque para a jornada de trabalho de 8 horas diárias ou 44 semanais, hora extra de no mínimo 50% a mais do que a hora normal, adicional noturno, seguro desemprego e, principalmente, a obrigatoriedade do depósito do FGTS. Quase 100% dos empregadores não recolhem FGTS. E com o FGTS, eles vão ter que se reorganizar, né? Vão ter que ir na Caixa Econômica Federal, vão ter que abrir a própria conta do FGTS e ter o cuidado máximo de não deixar de recolher o FGTS mês a mês. Porque um dos requisitos indispensáveis para a concessão do seguro desemprego é ter, no mínimo, 15 meses de FGTS depositado. Mais burocracia, mas pouco aumento de custo, segundo esse advogado que representa empregadores. Vai ter essa majorante de 8%, mas muitos empregadores costumam a não descontar a parte previdenciária do empregado, que isso, na realidade, vai compensar. Indicamos que o empregador doméstico tome consciência e venha regularizar a situação do seu profissional doméstico, se formalize, evitando, assim, problemas trabalhistas. A gente tem nossos direitos, a gente trabalha igual, né? Então, é um trabalho que está sendo reconhecido agora, de muitos anos que nunca foi. Agora, graças a Deus, está sendo reconhecido. Subiu para 82 o número de casos confirmados de dengue em Porto Alegre. Deste total, 44 pessoas contraíram a doença na cidade, enquanto 38 foram contaminadas fora do estado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o bairro Partenon ainda é o de menor incidência na capital. Somente neste ano, já foram realizadas mais de 120 mil visitas domiciliares. O outono começou hoje, às 8 horas e 2 minutos da manhã. Com o tempo fechado, já dá para se ter uma ideia de como será a estação. Muita chuva e variações bruscas de temperatura. Neste ano, o outono começou bem característico. Friozinho, com pancadas de chuva. Parece que, em vez de vir o outono, nós estamos chegando no inverno. É o caminho de, praticamente, camiseta curta. Agora, hoje, eu saí assim para fazer a minha caminhada. Somente nesta quarta-feira, o período diurno terá 12 horas, exatamente igual ao noturno. O outono é um período de transição. A partir de hoje, as noites começam a ficar lentamente mais longas. Outro fenômeno marcante deste período são as mudanças bruscas de temperatura, que vão oscilar entre 6 e 26 graus. E o outono de 2013 não reserva espaço para os fenômenos climáticos. Nada de laninha nem alninho será bem diferente de anos anteriores. Em virtude de a gente ter mais quantidade de chuva durante o outono e temperaturas mais baixas. Inclusive, a temperatura está estimada a ficar 4 graus abaixo do normal. A previsão dos meteorologistas é de que chova 25% acima da média no Rio Grande do Sul. Clima que favorece a incidência de doenças, porque as pessoas ficam mais próximas em ambientes fechados. Existe um aumento de 50% em atendimentos hospitalares nesta época do ano. Principalmente por infecções bacterianas, resfriados e alergias. Mudanças de temperatura agravam mais as pessoas que têm imunidade que possam estar um pouquinho mais afetada, como idosos, pacientes portadores de doenças crônicas, pessoas com problemas de coração, rim, pulmão já prévios, crianças pequenas, é o nosso fator de risco. A estação, que começou hoje, se despede no dia 21 de junho. E na madrugada desta quarta-feira, morreu aos 66 anos o cantor Emílio Santiago. O artista estava internado desde o início do mês no Hospital Samaritano do Rio de Janeiro, vitimado por um AVC. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações durante a tarde no TV Notícias e depois no Jornal da TV, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá. Sobe o samba, sobe o samba Vai, 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 vai Sobe o samba, sobe o samba Yeah Sobe o samba, sobe o samba